Hoje nós vamos falar da evolução do caso dos americanos e quanto isso pode repercutir nas ações dos bancos em termos de recuperação de crédito. Vamos falar de alguns indicadores econômicos, como por exemplo a inflação. E a bolsa está quase atingindo os topos históricos, puxada por bancos Vale e Petrobras. Falando de alguns indicadores econômicos, a começar pelo caso de índice de criação de empregos, criamos 190 mil empregos. Estamos aqui em números positivos desde a época da Dilma, que a maioria dos meses é bem positiva. Ela saiu, as coisas começaram a andar, já faz um tempo que está assim. O último negativo foi em janeiro, mas é bem raro meses negativos aqui. Teve a pandemia também com um mês ou outro ali, mas normalmente empregos estão sendo criados aqui nesse índice. A Receita Federal informa a arrecadação recorde de tributos. Chegamos aqui então a 215,6 bilhões, recorde para o mês de outubro. Era esperado 211,8, superou as expectativas também e obviamente o mercado vai gostar muito disso. Dá um certo alívio ali na questão tributária, mas a gente sabe que muito desse crescimento aqui não é um crescimento que o Brasil está crescendo, e sim um crescimento de criação de impostos. Então isso aqui não tem um efeito duradouro no longo prazo. E agora um ponto de atenção, o IPCA 15 trouxe novamente surpresa negativa aqui, mas foi pouca coisa, mas de novo, o mercado já não está tão atento na inflação neste momento, porque ela está sob controle, mas não podemos deslizar aqui. A inflação veio em 0,33 puxada pelos alimentos, temos o diesel que deu uma aumentada e vai começar a dar uma puxadinha aos pouquinhos mais para frente, enfim, então nós estamos aqui com 0,33 de inflação por mês, IPCA 15 parcial, mas era esperado 0,30. Então a gente tem uma base aqui ainda um pouco forte pela frente, então a inflação ainda deve cair mais à frente, no ano que em 2024 ela deve cair, mas tem que buscar manter a meta da inflação que também é menor, não podemos nos ficar desatento em relação a isso, o IPCA 15 no momento está em 4,84, então por isso o mercado não está tão bitolado nisso, mas o fato é que a inflação é assim, ela vai indo devagarzinho, vai dando as beliscadinhas dela, daqui a pouco ela está aí tocando terror em todo mundo. Um dos grandes vilões da inflação foi exatamente a alimentação, que vinha em vários períodos de baixo, agora deu uma alta com batata inglesa, arroz e cebola aqui disparando, por exemplo, é sempre muito importante ficar atento a isso, de novo, o diesel vai causar um efeito aí duradouro mais para frente, inclusive o petróleo ameaça cair, mas já volta de novo, está se mantendo na caixa dos 80, o que é tranquilo para a inflação desde que o governo controle os gastos. Estados Unidos seguem forte novamente, o índice de confiança do consumidor era esperado em 101, veio 102, então novamente Estados Unidos trazendo bons números aqui. Então a Americanas fecha acordo com os principais bancos, nós vamos ver quais são as premissas básicas aqui prováveis desse acordo, e vamos ver quanto que os bancos podem estar reavendo aqui do dinheiro que foi provisionado, vamos ver quanto que eles provisionaram e quanto que eles podem aqui estar recuperando de crédito. E um ponto muito interessante é que a Safra, que é o quinto maior credor da Americanas nessa lista aí de credores, eles não aceitaram o acordo, eles falaram uma coisa intrigante, eles falaram que este acordo preveu a interrupções das investigações do caso da Americanas. Na minha opinião isso aqui é vergonhoso, se for verdade, porque vamos imaginar o seguinte, mesmo que a Americanas viesse pagar 100% do que ela deve para esses credores, que nem é o caso, o pior de tudo, mas mesmo que ela viesse pagar 100%, isso aqui envolve fraude, tem que ser investigado. Então só para a gente ver o quanto ridícula essa situação, eu vou fazer um exemplo um pouco exagerado, que não é comparação com a realidade, não estou dizendo que nenhum aí da Americanas é criminoso, mas vamos supor que uma quadrilha vai lá e rouba um banco, faz um assalto de 40 bilhões, depois de um tempo as investigações começam a apertar, eles vão lá e propõem um acordo de devolver 30 bilhões, desde que as investigações se encerrem, olha o quanto absurdo é, não, esses caras tem que ser pegos, tem que ser investigados, tem que ser presos, descobrir quem é que fez, então é mais ou menos isso. De novo, não estou acusando ninguém da Americanas, só para deixar aqui um exemplo do quanto ridícula essa situação. Eu sei que muitos de vocês se irritam quando eu falo que é só um exemplo, que eu não estou acusando ninguém, mas é que aqui no Brasil, banana come macaco, tu vai lá dar a banana para o macaco comer, feliz da vida, a banana vai lá e... Nham, macaco! Então, é assim o Brasil, cara, a gente tem que ter muita cautela a pisar em ovos. Então o plano prevê uma capitalização de 24 bilhões, lembrando que a dívida total atualizada da Americanas estava em 50 bilhões aproximadamente, então virão 12 bilhões dos acionistas de referência, que é o Leman, o Teles e o Cicupira, vão injetar 12 bilhões, os outros 12 bilhões vão ser aí que a empresa, seja aqui a conversão da dívida em ações da empresa, vai ter aqui então uma capitalização de crédito, enfim, 24 bilhões serão levantados para pagar a dívida aqui da Americanas, para fazer esses acordos. Então, no plano de recuperação judicial, eles deram aqui privilégio para quem tem dívida até 12 mil reais, afinal tem microempresas, pequenas empresas, não dá para deixar esse pessoal na mão, então quem tem até 12 mil vai receber aqui integralmente, bacana. Temos aqui 40 milhões que serão destinados a pagamentos para credores que têm dívidas superiores a 12 mil, mas que aceitem receber 12 mil, então mais uma possibilidade aqui. Uma série de fornecedores terão um desconto considerável de 50% nessa dívida e prazo de 48 meses para receber, então isso aqui já mostra um deságio bastante grande com esses fornecedores, e ainda por cima tendo de esperar 48 meses para receber isso. E no setor financeiro, nós temos 8,7 bilhões destinados para esse pagamento, os descontos vão ser de forma diferente, quem receber à vista e quiser encerrar esse assunto vai ter que receber um desconto de 70%, bem pesado o desconto, e quem receber à prazo, que eu acho que os bancos vão acabar embarcando nessa, vai ter um desconto de a partir... Aqui está errado, vai ser a partir de uns 20... Nem 30%, mas vai ser a partir de 30%, na minha opinião, e óbvio, os bancos devem parcelar aqui em quantidades mais longas, Então, por isso que vai ter um desconto aqui não tão grande como alguns outros, por exemplo, que parcelaram em menor quantidade. Aí vai depender de como os bancos vão estar parcelando aqui, desconto deve rondar aqui 30% nas melhores das hipóteses, na minha opinião, e ficar ali até uns 50% no parcelado, e aí quem receber à vista 70% de desconto é mais pesado, mas eu acho que os bancos não vão pegar esse caminho, na minha opinião, Enfim, talvez eles façam uma mesclagem aqui entre a vista e parcelado, vamos ver detalhes apenas quando for realmente divulgado os acordos feitos aqui bonitinho. Então aqui estão as listas dos principais bancos, aqui onde a Americanas deve, pelo menos isso que a gente acompanha na Bolsa, em termos de dividend bilhões, temos aqui valores bastante grandes, mas a gente sempre tem que pensar em termos de proporção, e aí o mais impactado é o banco ABC, é 8,5%, por exemplo, seria um impacto aqui em termos de yield, só dessa dívida contando 100%, o Banco do Brasil é o menos impactado, 0,8%, o Bradesco aqui 2,9%, o Santander 3,3% e o Itaú 1,4%. A gente vê que é bem importante aqui para o Banco ABC, mas a forma de yield é uma das formas de ver, eu acho que seria mais interessante ainda a gente vê em termos de proporção ali do lucro dos bancos, então a gente vê que o Bradesco, por exemplo, é quase um trimestre inteiro ali de lucro do banco, então é bastante coisa. Então a gente vê aqui o provisionar do Bradesco foi o primeiro, vamos lá, provisionar, já provisionou 100%, o Itaú provisionou 100%, o Banco do Brasil há pouco tempo, terminou de provisionar, chegou a 100%, o Banco ABC provisionou 70%, e olha só, o Banco ABC com um impacto tão grande nos seus resultados, ainda assim performou muito bem, o Banco ABC voou nos resultados recentemente. Então temos aqui as seguintes provisões feitas por ação, eu não me lembro exatamente do Santander qual é a provisão que ele fez, mas se eu não me engano está em 70% ou 100%, por isso que eu não pus aqui, não deu tempo de eu ir conferir lá. E aí nós temos então o quanto que esses bancos poderiam receber aqui, em termos de yield, caso o acordo desse uma média de retorno de 50%, e lembrando que já é impossível ter o retorno de 50% à vista, então a gente já sabe que tem um impacto ali, mas enfim, mesmo que seja parcelado, eles já podem, vamos dizer, entre aspas, desprovisionar uma certa quantia. Então temos aqui a recuperação do Bradesco seria 1,4% em termos de yield, o Itaú 0,7%, o Banco do Brasil 0,4% e o Banco ABC 1,7%, porque ele provisionou 70% e não os 100%. Mesmo assim já é o que mais se beneficiaria de um acordo aqui, realmente saindo com americanas. Ou se der, se tornar membro do canal, para você ter acesso à planilha de dividendos e preço teto dessa e de várias outras empresas, e conhece também meu curso de opções, que está na promoção Black Friday, para você aprender a fazer aquele dividendo adicional com a sua empresa, proteger sua ação ou carteira contra quedas, vai até o fim do mês nessa promoção. Não se esqueça do like, um abraço, até o próximo, valeu!